Nessa videoaula, nós vamos ver uma introdução a sistemas lineares. Qual é a ideia? A ideia é a gente estudar a relação entre um sinal de entrada que é modificado por um operador linear T e produz um sinal de saída Y. O operador é linear e a gente vai verificar o que caracteriza um operador linear e vai denotar a operação aqui de forma um tanto frouxa ou pouco rigorosa como T, operador linear, aplicado ao sinal X, resulta no sinal Y. Então a gente vai estudar uma série de representações associadas a um sinal X e a um sinal Y. Tipicamente a gente vai utilizar sinais unidimensionais, cuja variável independente é o tempo, mas isso pode ser estendido para sinais em outros domínios que não são temporais e com dimensões maiores do que unidimensionais. Pode ter espaço ou sinais definidos com um domínio de uma dimensão maior. Mas a gente vai se ater neste curso a sinais unidimensionais. Então a gente vai caracterizar não só representações para esses sinais e também representações para o operador linear T, que relaciona entrada e saída. Há várias representações possíveis para o operador T e para o que se chama de sistema, ou seja, essa operação que transforma o sinal X no sinal Y. A gente vai apresentar essas representações e relacioná-las umas com as outras. No curso, como eu falei, os sinais serão, sem perda de generalidade, unidimensionais. A gente vai definir exatamente o que significa um sinal ser unidimensional, ou seja, como é que a gente classifica a dimensão de um sinal. E a gente vai tratar no curso, em paralelo, o caso de sinais em tempo contínuo e o caso de sinais em tempo discreto. Note que eu já estou assumindo aqui que o domínio de interesse é o tempo, sem perda de generalidade, mas pode ser um outro domínio qualquer. No caso do domínio contínuo, o tempo contínuo, a gente vai ter sinais X, que são funções, que vão estar definidas, por exemplo, dos reais nos reais, ou, por exemplo, dos reais nos complexos. Se o X é tal que a variável independente T, no caso do tempo contínuo, eu estou denotando por T minúsculo, pertence aos reais. Se a variável independente pertencer a um conjunto denso, por exemplo, os reais, então a gente diz que o sinal é em tempo contínuo. No caso discreto, a função que define o sinal X, ela é dos inteiros nos reais, ou, por exemplo, nos complexos. Se a variável independente aqui está nos inteiros, é um conjunto não denso e enumerável, a gente diz que o sinal é discreto, e está tratando aqui do caso discreto. Então a gente vai usar essa anotação X de K, onde K aqui é uma variável nos inteiros, que vai denotar para a gente o índice dos instantes de tempo, numa grade discreta, numa grade enumerável, não densa. O operador T, ele pode ser fixo ao longo do tempo, ou seja, independentemente do instante de tempo que eu estiver analisando o sistema, o operador é sempre o mesmo. A gente chama esse sistema de sistema linear invariante no tempo, e usa a nomenclatura aqui, slit, sistema linear invariante no tempo, no caso aqui do T ser fixo. Mas ele pode mudar ao longo do tempo. A gente passa, então, a ter um sistema variante no tempo. A gente chama isso, em contraste, com o sistema linear variante no tempo. Tá ok? Isso significa que, dependendo do instante de tempo, a operação que é feita, que modifica a entrada para a saída, muda. E a gente vai ver como é que a gente testa, como é que a gente verifica se um sistema é invariante ou variante no tempo. A gente pode pensar no caso de um sistema variante no tempo, que o operador T muda aqui, em função do tempo contínuo, por exemplo, ou do tempo discreto. Tá ok? O operador não é único. Está mudando ao longo do tempo. E no mais, a gente vai considerar os sinais X e Y como sinais bem comportados. Ou seja, eles vão pertencer a um espaço linear normado, e a gente vai definir, tanto no caso contínuo e discreto, quais são os espaços lineares normados que a gente vai tipicamente utilizar no curso. Em geral, a gente vai considerar os sinais X e Y limitados em magnitude, ou seja, o sinal não explode, a magnitude do sinal não vai para mais infinito, ou a amplitude não vai para mais ou menos infinito. No caso de sinais em tempo contínuo, a gente vai considerar também que, dado o intervalo finito, o número de descontinuidades presentes no sinal é finito, e no mais, o tamanho da descontinuidade também é finito. São condições que têm que ser atendidas, por exemplo, para a gente poder computar transformado de Fourier de um sinal. Parte das condições que têm que ser atendidas. Então a gente vai trabalhar aqui tipicamente com sinais bem comportados. E no curso nós vamos estudar as diversas representações para o sistema ou a operação T que modifica X e produz Y. E além disso, representações tanto para X quanto para Y nos domínios originais, representações das relações entre entrada e saída e que são várias. A gente vai ver várias dessas representações. Por exemplo, a gente vai ver que se o sistema é linear, a gente pode representar essa operação através de um outro sinal chamado resposta impulsiva. A gente vai ver que a relação entrada e saída pode ser representada por um objeto chamado função de transferência. A gente pode ver as relações, digamos, nativas da relação entrada e saída. no caso contínua através de equações diferenciais ordinárias e no caso discreto através de equações de diferenças. A gente vai definir claramente como são as estruturas dessas equações. E vai ver representações no domínio nativo, por exemplo, tempo. E vai ver também representações em domínio transformado. Um exemplo é o domínio da frequência. A gente quer saber, por exemplo, como é que componentes de determinadas frequências presentes no sinal de entrada são modificados e aparecem no sinal de saída. No caso do domínio transformado, a gente vai aplicar os conceitos da transformada de Laplace, no caso contínuo, transformada de Fourier, também no caso contínuo. No caso de sinais discretos, a gente vai definir e usar a chamada transformada Z, que é o análogo da transformada de Laplace para sinais em tempo contínuo, transformada Z para sinais em tempo discreto, que também tem relações com transformadas de Fourier associadas a sequências de números, sinais discretos. E vai ver também outras propriedades associadas ao operador T linear. Por exemplo, a gente vai querer verificar questões associadas à estabilidade do sistema. Vai definir o que é um sistema estável ou um sistema não estável ou inestável. Também propriedades associadas à controlabilidade e observabilidade, além de outras que a gente vai ver ao longo do curso. Então, todo o curso vai envolver representações e propriedades tanto do operador linear quanto dos sinais de entrada e saída. E mais à frente, nós vamos ver também representações internas do sistema. Não só aquelas que relacionam a entrada e a saída, mas a gente vai verificar o que acontece com a dinâmica do sistema olhando variáveis internas do sistema. A gente vai ver também no curso a chamada representação em espaço de estados de um sistema linear. Começando agora dos fundamentos, vamos entrar no tópico de classificação de sinais. No curso, a gente vai entender sinais como funções. Em termos de classificação, a gente começa, então, classificando um sinal entendido como uma função através da natureza do domínio e do contradomínio. A natureza do domínio pode ser contínua ou discreta. Mesma coisa para a natureza do codomínio. Pode ser contínua ou discreta. Contínua aqui significa que a gente está com um domínio num conjunto denso e não enumerável. No caso, discreta, a gente tem um domínio que está definido num conjunto não denso e enumerável. Mesma coisa para o codomínio. Em termos de nomenclatura, a gente chama o sinal de analógico quando tanto o domínio como o codomínio são contínuos, ou seja, pertencem a um conjunto denso, como os reais ou os complexos. O sinal é dito digital quando tanto o domínio como o codomínio são discretos, ou seja, pertencem a um espaço não denso e enumerável. E o sinal é dito discreto quando o domínio é discreto e o codomínio é contínuo, ou seja, o sinal é definido num domínio que pertence a um conjunto não denso e enumerável, mas o codomínio, ou seja, o valor da função num determinado ponto do domínio está num conjunto denso, nos reais, por exemplo. O sinal digital é o sinal que é tratado no computador. O computador não tem como tratar funções contínuas, ele vai ter que discretizar o domínio numa grade de pontos enumeráveis, logo, o domínio vai ser discreto e também o valor do sinal num determinado ponto do domínio também vai ser discreto porque o computador vai quantizar esse valor com um número finito de bits. Em termos de representação decimal, a gente vai ter um número finito de casas decimais representando cada valor do sinal num ponto do domínio. Então, o sinal digital é o sinal com o qual o computador trabalha. O sinal discreto é uma idealização do sinal digital no qual a gente desconsidera a quantização com o número finito de bits. A gente considera o domínio discreto representado numa grade finita de pontos e o valor do sinal pode ser um valor real qualquer ou um valor complexo qualquer, por exemplo. Posso ter um determinado ponto do domínio e o valor do sinal nesse ponto do domínio é o valor irracional pi, um número infinito de casos decimais. Esse é o sinal discreto? Sinal discreto é utilizado mais em análise teórica. Na hora que a gente quer fazer uma análise mais rigorosa dos efeitos de quantização, aí a gente trata de sinais digitais. Outra classificação em relação aos sinais como função é em relação à dimensão do sinal. A dimensão do sinal vai ser a dimensão do domínio do sinal. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado sinal como função aqui, x de t, t é a variável independente. Eu vou olhar quem é a variável independente, t. Aí eu tenho informação aqui que t pertence aos reais. Então, o sinal é unidimensional que t pertence ao r1. Independentemente de quem é o valor x, por exemplo, x aqui está definido como um valor complexo. Logo, x tem duas componentes aqui, parte real e parte imaginária. Não interessa, só olha aqui quem é a dimensão da variável independente. No caso aqui, x também é um sinal analógico. Tanto o domínio t está num conjunto denso, quanto o valor aqui, o codomínio, também é um conjunto denso. Eu posso definir um outro sinal y com duas variáveis aqui, h e v. Eu tenho que olhar quem são essas variáveis independentes h e v aqui. E obtenho a informação aqui que h pertence aos reais e v também pertence aos reais. Então, são duas variáveis independentes e cada uma delas pertencente aos reais. Logo, só olhando aqui o domínio, eu classifico esse sinal como bidimensional. Nota que o valor de y está definido aqui como no R3. Eu não vou me importar com o y que está pertencente ao R3 em relação à dimensão do sinal. Um outro exemplo aqui, eu posso ter um sinal y como uma função cuja variável independente é s. Quem é a variável independente é s? Eu preciso analisar s para saber qual é a dimensão do sinal. Descubra aqui que s foi definido no R3. Logo, o sinal é tridimensional ou também multidimensional. Em geral, quando passa de três dimensões ou de duas dimensões, a gente pode classificar também como multidimensional. nota que y pertence aos reais. Não vou me importar com o valor de y, só com a dimensão da variável independente. Note que não é só contar o número de variáveis independentes. Eu tenho que saber qual é a dimensão da variável independente. No caso, aqui o s pertence ao R3 de três dimensões. Então, essa é a classificação que a gente tem inicial de sinais como funções em relação à natureza do domínio, do contradomínio e em relação à dimensão. A gente vai classificar em seguida em relação ao número de componentes do sinal ou número de canais do sinal. Aí sim, a gente vai olhar a dimensão do valor da função. Por exemplo, o x aqui pertence aos complexos. Então, são dois canais ou duas componentes para o sinal x. y, por exemplo, pertence ao R3, cada valor de y tem três componentes. Então, esse sinal é dito um sinal multicomponente. Tem três canais ou três componentes. y de s que y pertence ao R, então, é um sinal com uma componente, um monocomponente ou um canal apenas. Então, tem uma classificação também em relação ao número de canais ou número de componentes do sinal. A gente pode classificar sinais quanto ao número de componentes. Agora sim, a gente vai olhar a dimensão do codomínio. O número de componentes ou o número de canais é a dimensão do codomínio ou contradomínio. Agora sim, a gente vai olhar a dimensão do valor da função y em um determinado ponto do domínio. Por exemplo, y de s é uma função ou um sinal, como é que está definido aqui y? O domínio é no R3, isso tem a ver com a dimensão do sinal, não vou me preocupar com isso. Quem é y? y pertence aos inteiros, logo, é um sinal com uma componente apenas, sinal monocomponente porque isso aqui é z1. Se eu tiver um outro sinal, por exemplo, associado a uma imagem, modelo de uma imagem, x de h e v, h pertence aos inteiros, v também pertence aos inteiros, sinal então bidimensional. Quem é x? x pertence ao R3, então tem três componentes ou três canais. É um sinal multicomponente ou multicanal. Por exemplo, eu posso pensar num ponto do domínio, h igual a 1, v igual a 5. Quem é x? x tem três componentes. Na representação RGB, por exemplo, vermelho, verde e azul, você tem três componentes, que é o que forma, por exemplo, uma imagem colorida na representação RGB. Então você tem três canais, canal vermelho, canal verde e o canal azul. Então isso é um sinal multicanal ou multicomponente. Outra classificação importante é quanto ao suporte temporal. O suporte temporal tem a ver com o subconjunto do domínio do sinal em que existe sinal não nulo. Então o suporte temporal pode ser finito ou infinito. Infinito a gente vai subclassificar em três outras subclasses. No caso finito, o nome já é sugestivo. Existem instantes inicial t e ni e instante final t fim maior do que t e ni. Ambos finitos, tanto t e ni quanto t fim tem que ser finitos, com t fim maior do que t e ni. tais que x de t vai ser igual a zero para t menor do que t e ni e x de t vai ser igual a zero para t maior do que t fim. Do ponto de vista de representação gráfica, que é uma outra representação de sinais, representação gráfica, você pode ter uma representação analítica, uma representação através de uma expressão matemática ou uma representação gráfica. Em termos de representação gráfica, existe um t e ni tal que para um tempo menor do que t e ni o sinal é sempre zero, é o que diz isso aqui, x de t igual a zero para t menor do que t e ni, sempre vai ser sinal nulo à esquerda do t e ni e x de t vai ser sempre nulo para t maior do que t fim. Ou seja, só entre t e ni e t fim é que você tem um sinal potencialmente não nulo. Pode passar por zero em alguns pontos aqui, mas em geral o sinal é não nulo entre t e ni e t fim e necessariamente nulo abaixo de t e ni e acima de t fim. Isso define um suporte temporal finito. No caso do suporte temporal infinito, a gente tem três subclassificações. O sinal vai ser dito sinal lateral direito, a gente vai fazer o caso aqui de sinais em tempo contínuo, mas a ideia é exatamente a mesma para sinais em tempo discreto. Então, o sinal vai ser lateral direito se existe um t e ni finito tal que x de t é igual a zero para t menor do que t e ni e isso aqui é importante e não existe t fim maior do que t e ni também também infinito tal que x de t é igual a zero para t maior do que t fim. O que isso quer dizer do ponto de vista da representação gráfica? Existe um t e ni abaixo do qual o sinal tem que ser necessariamente nulo mas não existe t fim a partir do qual o sinal volta para zero e continua em zero. Ou seja, esse sinal começa aqui em t e ni com valores possivelmente não nulos e continua até o infinito com valores possivelmente não nulos. Daí a denominação sinal lateral direito ele existe com valores possivelmente não nulos à direita de t e ni t e ni finito. A contraparte disso aqui vai ser o sinal lateral esquerdo. Nesse caso existe um t fim finito tal que x de t vai ser igual a zero para t maior do que t fim e não existe t e ni menor do que t fim também finito tal que x de t igual a zero para t menor do que t e ni. Exatamente o dual do caso do sinal lateral direita. Se a gente modificar no caso do sinal lateral esquerdo ele continua para sempre aqui vou denotar três pontinhos para dizer que ele continua para sempre com valores possivelmente não nulos e vai ter um ponto t fim aqui digamos aqui é o t fim a partir do qual o sinal vem a zero e continua em zero para sempre a gente denota que esse sinal continua nesse estado aqui com três pontinhos mesma coisa ele continua num estado variando com valores possivelmente não nulos indefinidamente de t fim para trás sinal do tipo lateral esquerdo e o sinal também pode ter um suporte infinito sendo bilateral é a situação tal que não existem t fim menor do que infinito ou seja t fim infinito nem t e ni menor do que t fim também infinito tais que tais que x de t igual a zero para t maior do que t fim ou t menor do que t e ni ou seja o sinal vai ser do tipo bilateral se existir com valores possivelmente não nulos sem qualquer valor de t e ni ou t fim a partir do qual ou antes do qual ele vai a zero então o sinal continua aqui com valores possivelmente não nulos sem qualquer início ou sem qualquer fim tá ok sinais por exemplo classificados com periódicos que a gente vai ver a classificação mais à frente são sinais bilaterais um sinal periódico tem um padrão repetitivo de ocorrência não começa nem termina então sinal do tipo suporte temporal infinito do tipo bilateral outra classificação que existe para sinais é em relação a simetria par ímpar nós vamos ver inicialmente aqui o caso de sinais x aqui nos reais tá o sinal vai ter uma simetria par se essa equação é satisfeita x subscrito e de t igual a x subscrito e de menos t aqui eu estou considerando sinais em tempo contínuo t nos reais e sinais reais tá o x e aqui pertence aos reais esse e aqui é do inglês even associado à palavra par se a simetria for ímpar eu vou usar o subscrito o de o de do inglês para ímpar x o de t vai ser igual a menos x o de menos t no caso que t nos reais e x nos reais também note que no caso da simetria ímpar por construção x o de zero vai ser igual a zero ponto de vista gráfico como é que é a simetria par na simetria par o sinal é simétrico em relação ao eixo vertical esse eixo vermelho aqui x no valor t1 vai ser igual x no valor menos t1 no caso da simetria ímpar x o de t igual a menos x o de menos t a simetria em relação à origem então a simetria em relação aos quadrantes aqui e necessariamente como eu observei aqui x de zero vai ter que ser igual a zero se a gente estender isso para sinais complexos a gente tem aqui a simetria par ímpar para x nos complexos aí a gente muda não chama de par ímpar a gente chama de sinal simétrico conjugado o sinal tal que x subscrito e de t igual a x subscrito e complexo conjugado asterisco aqui denota complexo conjugado de menos t é a mesma ideia da simetria par só que como eu estou lidando com sinais de valores complexos eu vou colocar um conjugado aqui mesma coisa associada à simetria ímpar a gente vai chamar de sinal antissimétrico conjugado o x o de t vai ser igual a menos x o complexo conjugado de menos t e a gente pode decompor um sinal x de t pertencente aos complexos em duas componentes o componente par ou ímpar ou no caso aqui sinal simétrico conjugado e sinal antissimétrico conjugado a componente simétrico conjugada vai ser dada por meio de x de t mais x complexo conjugado de menos t e a componente antissimétrico conjugado vai ser meio que multiplica x de t menos x complexo conjugado de menos t se eu tiver essas duas componentes associadas ao sinal x eu posso reconstruir o x como x de t igual a x e de t mais x o de t note que essa decomposição vale também para x pertencente aos reais a única diferença aqui é que eu não vou precisar do complexo conjugado as equações são as mesmas eu obtenho as componentes par e ímpar e com essas componentes eu consigo reconstruir o sinal somando as componentes par e ímpar esse tipo de decomposição é mais útil na representação frequencial do sinal continuando o tópico de classificação de sinais vamos ver sinais periódicos primeiro em tempo contínuo e depois em tempo discreto o que significa um sinal ser periódico em tempo contínuo tempo contínuo o tempo t minúsculo pertence aos reais conjunto denso e o sinal vai ser periódico com o período fundamental t0 também pertencente aos reais e t0 diferente de 0 o período fundamental é o menor período de tempo em que o sinal se repete o sinal periódico tem essa característica ele é um padrão repetitivo que não começa e nem termina existe então a gente pode dizer o seguinte o sinal x de t é periódico com o período fundamental t0 se valer essa equação aqui x de t vai ser igual a x de t mais t0 para todo t lembrar t pertence aos reais e o período fundamental é o módulo de t0 com o menor valor que satisfaz essa relação note que se o sinal for periódico com t0 ele vai ser periódico com menos t0 essa relação vai valer também como x de t igual a x de t menos t0 de fato se x de t é periódico com o período t0 vai valer que x de t vai ser igual a x de t mais um n que multiplica t0 e n aqui é qualquer valor inteiro ou seja se o sinal ele se repete de t0 em t0 ele vai se repetir também de 2 vezes t0 com 2 vezes t0 3 vezes t0 com 3 vezes t0 e assim por diante é o que indica essa relação aqui para o tempo discreto ou seja o k pertence aos inteiros é a mesma ideia o sinal vai ser periódico com o período k maiúsculo 0 pertencente aos inteiros exceto 0 ou seja k0 é diferente de 0 se valer essa relação aqui x de k vai ser igual a x de k mais k0 para todo k é a mesma ideia de antes só lembrando aqui que a gente está agora com o domínio discreto k pertence aos inteiros e o k0 também vai ter que ser um valor inteiro diferente de 0 e o período dito fundamental é o módulo de k0 sendo o menor valor em que essa relação aqui é satisfeita se o sinal x de k for periódico com o período fundamental k0 ele vai ser periódico com o período não fundamental múltiplo inteiro de k0 ou seja eu posso escrever também que x de k vai ser igual a x de k mais um l que multiplica k0 onde l aqui pertence aos inteiros se o sinal se repete de k0 em k0 ele vai se repetir também com o múltiplo inteiro de k0 essa é a ideia o sinal periódico é um objeto interessante ele é um sinal que não começa nem termina você conheceu o sinal bilateral mas toda a informação todo o conteúdo do sinal está presente em um período fundamental nós vamos ver mais à frente que sinais periódicos vão fazer um papel importante na análise de Fourier de sinais através das chamadas séries de Fourier então a gente vai ver que a conexão entre por exemplo trabalhar com análise de Fourier com o sinal em tempo contínuo ou de um sinal em tempo contínuo vai passar por trabalhar com sinais periódicos de forma que a gente consiga uma representação no domínio frequencial discreta passível de ser trabalhada com o computador saindo do tópico de classificação de sinais vamos ver agora medidas que podem ser feitas sobre sinais vamos falar de normas de sinais norma tem a ver com algum tipo de medição de tamanho de um sinal ou de uma sequência vamos ver primeiro normas de sequência ou seja estamos falando de sinais em tempo discreto variável k pertence aos inteiros e de forma geral x pertence aos complexos a chamada norma p da sequência x de k ela é definida como somatório de k de menos infinito até mais infinito do módulo de x de k elevado a p depois que eu faço o somatório esse número que resulta do somatório eu elevo a 1 sobre p e o p aqui para essa definição está entre 1 ou igual a 1 e menor do que infinito ok no caso de p igual a infinito a definição é diferente a norma infinito da sequência x é definida como supremo para todo o k pertencente a z do módulo de x de k ou seja eu vou olhar a sequência x de k valores em módulo e vou ver qual é o maior valor em módulo da sequência vejam na literatura propriedades de norma eu não vou detalhar aqui as propriedades de norma associadas às normas existem os espaços normados nos dois casos aqui a gente pode denotar de lp e l infinito quem é o espaço normado lp é o espaço onde moram todas as sequências x de k tais que a norma p é finita no caso do espaço normado l infinito é o espaço onde moram todas as sequências x de k tais que a norma infinito seja finita o que significa uma sequência pertencer ao lp ou pertencer ao l infinito por exemplo suponha que x de k pertença ao l infinito ao espaço normado l infinito isso significa que a gente garante que a norma infinito dessa sequência é limitada é menor do que infinito no caso em tempo contínuo paralelo direto nós estamos falando de t pertencente aos reais e o valor de x sendo complexo a definição da norma p desse sinal em tempo contínuo vai ser similar a que a gente viu aqui antes só que a gente vai substituir aqui o somatório por uma integral então vai ser definido aqui como a integral de t de menos infinito até infinito do módulo de x de t elevado a p vezes dt depois que eu faço a integral elevo o resultado dessa integral a 1 sobre p então isso define a norma p desse sinal x de t mesma coisa para a norma infinita vai ser definido como o supremo para todo t pertencente a r do módulo de x de t e temos também os espaços normados associados a essas normas o espaço normado l grande p vai ser definido como o espaço onde moram todos os sinais x de t tais que a norma p assim definida é limitada ou seja menor do que infinito e o espaço normado l maiúsculo infinito é o espaço onde moram todos os sinais x de t tais que a norma infinito seja finita vamos ver a relação entre as principais normas que a gente encontra na literatura são norma 1 norma 2 e norma infinito supõe que a gente tem uma sequência x de k por simplicidade aqui vamos supor que x de k tenha apenas dois valores positivos não nulos x de 0 é igual a a valor positivo não nulo x de 1 é igual a b valor positivo não nulo maior do que a pela definição que a gente viu das normas norma infinito de x vai ser a maior magnitude então vai ser igual a b a norma 2 pela definição vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado raiz quadrada dessa soma e a norma 1 vai ser a mais b um módulo de a mais módulo de b aqui a gente está assumindo a e b positivo então a mais b em caso geral seria módulo de a mais módulo de b geometricamente a gente pode ver qual é a relação de tamanhos entre essas normas a norma infinito é igual a b então se eu colocar uma das amostras no eixo horizontal a e a outra no eixo vertical para ter uma visão geométrica dessa relação a norma infinita é o tamanho b a norma 2 vai ser essa hipotenusa do triângulo formado aqui por esses tamanhos a e b então vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado então é esse tamanho aqui e a norma 1 é a soma de a mais b ou seja é o tamanho b somado com o tamanho a e é possível demonstrar formalmente essa relação de desigualdade em relação às normas a norma 1 é sempre maior ou igual a norma 2 que vai ser sempre maior ou igual a norma infinita a gente consegue inferir essa relação dessa interpretação gráfica nota só se o sinal pertence ao L1 ou seja a norma 1 do sinal x é finita eu garanto que a norma infinita é finita por essa relação o contrário não vale se por acaso o sinal pertencer ao espaço L infinito ao espaço normado L infinito eu não posso dizer nada em relação ao sinal pertencer ou não ao espaço normado L1 mesma coisa eu posso afirmar que se x pertence ao espaço normado L1 necessariamente ele pertence ao espaço normado L2 porque se essa norma aqui é finita essa aqui também vai ser finita nota que essa norma é menor do que uma norma que tem valor finito então eu garanto que essa aqui também é finita e que essa aqui também é infinita a volta que não vale se o sinal pertence ao L2 eu não posso afirmar que ele pertence ao L1 eu tenho que verificar se pertence ou não se o sinal pertence ao L infinito eu não posso afirmar que ele pertence ao L2 ou pertence ao L1 eu tenho que fazer as contas para ver só para verificar por exemplo essa desigualdade que a norma 1 é sempre maior ou igual a norma 2 o que a gente faz escreve essa desigualdade elevando os dois lados aqui ao quadrado norma 1 ao quadrado vai ser maior ou igual a norma 2 ao quadrado vamos verificar se isso vale quem é a norma 1 ao quadrado a norma 1 por definição é o somatório para todo K pertencente aos inteiros do módulo de X de K eu pego esse valor do somatório e elevo ao quadrado porque eu estou fazendo esse quadrado aqui isso é maior ou igual pergunta ao quadrado da norma 2 que vai ser somatório para todo K pertencente aos inteiros do módulo de X de K ao quadrado se fosse sem o quadrado aqui teria raiz quadrada mas como eu estou elevando ao quadrado fica sem a raiz quadrada e esse termo aqui esse somatório é o quadrado de uma soma então o quadrado de uma soma a gente pode escrever como a soma das parcelas elevadas ao quadrado que é isso aqui soma de K pertencente a Z do módulo de X de K elevado ao quadrado que já é igual a norma 2 ao quadrado de X mas eu tenho que somar duas vezes a soma dos termos cruzados então eu defino aqui um somatório para N pertencente a Z e para L pertencente a Z e N diferente de L de módulo de X de N que multiplica módulo de X de L note que esse termo aqui duas vezes o somatório desses módulos é necessariamente maior ou igual a zero vai ser igual a zero se esses módulos aqui forem nulos então a gente garante que a norma 1 ao quadrado é maior ou igual que a norma 2 ao quadrado ou seja a norma 1 é maior ou igual que a norma 2 outra medida que se pode fazer sobre um sinal é a energia a energia que a gente vai denotar por E maiúsculo nada mais é do que a norma 2 ao quadrado norma PP igual a 2 elevado ao quadrado se a energia for não nula infinita a gente diz que o sinal X de T ou a sequência X de K é um sinal de energia potência tem a acepção que a gente vê lá na física é energia por unidade de tempo no caso em tempo discreto ou seja sequências com K variável independente nos inteiros a gente pode definir a potência do sinal X como limite quando L vai para infinito de 1 sobre 2L menos 1 que multiplica o somatório de K desde menos L até L do módulo de X de K ao quadrado nota só que conta a gente está fazendo aqui esse somatório mede a energia do sinal no intervalo entre menos L e L K entre menos L e L esse intervalo tem tamanho 2L menos 1 então estou medindo a energia no intervalo de tamanho 2L menos 1 e dividindo aqui por 2L menos 1 estou fazendo a razão entre um pacote de energia num determinado período de tempo dividindo pelo próprio período de tempo estou fazendo o limite quando esse período de tempo vai para mais infinito isso define para a gente a potência do sinal da mesma forma com o que a gente viu aqui no caso do sinal de energia se a potência for não nula infinita a gente diz que o sinal X de K é sinal de potência tá? estou errado aqui é sinal de potência essa classificação entre sinal de energia e sinal de potência tem a ver com você saber se o sinal tem energia finita e não nula ou no caso do sinal de potência ele tem potência finita e não nula no caso em tempo contínuo é a mesma história só adaptado aqui ao fato da variável independente que define a função C nos reais a gente pode definir a potência do sinal como o limite quando L vai para infinito de 1 sobre 2L da integral de T de menos L até L do módulo de X de T ao quadrado de T eu estou fazendo a integral no intervalo de T entre menos L e L ou seja o tamanho desse intervalo é 2L e eu estou dividindo isso por 2L então estou medindo a energia do sinal nesse intervalo de 2L e dividindo por 2L estou fazendo o limite quando L vai para infinito isso define para a gente a potência muito bem se PX for diferente de zero infinito a gente diz que o sinal X de T é um sinal de potência no caso de sinais periódicos a gente sabe que o sinal existe não começa nem termina a energia portanto vai ser sempre infinita se o sinal tem um padrão de repetição e o sinal não for nulo obviamente a energia vai para mais infinito então os sinais periódicos não são sinais de energia e pode-se mostrar que no caso de sinais periódicos a potência é dada pela medida de energia tomada em um período por exemplo no caso contínuo T0 dividido pelo período T0 no caso de sequências a potência é dada pela energia medida num período fundamental K0 dividido por K0 isso não é difícil de mostrar no caso contínuo talvez seja mais fácil no caso discreto é só adaptar a ideia é você definir o L aqui de forma a cobrir múltiplos inteiros de um período pode até fazer isso aqui como a gente está fazendo definição medição de energia sobre um período T0 suponha que a gente defina a energia sobre n períodos T0 a gente pode definir isso como a integral de T de menos n T0 sobre 2 até n T0 sobre 2 do módulo de x de T ao quadrado de T nota só n aqui pertencente aos inteiros o tamanho desse intervalo de menos n T0 sobre 2 até n T0 sobre 2 é o intervalo de n vezes o período fundamental T0 então eu posso escrever a potência como sendo o limite quando n vai para infinito de 1 sobre o intervalo em questão que vai ser n vezes T0 de quem? de e de n T0 que é essa integral aqui a gente pode escrever limite quando n vai para infinito de 1 sobre n T0 e essa energia medida em um intervalo de n vezes T0 nada mais é do que n vezes a energia medida no intervalo T0 então isso aqui é n vezes a energia medida aqui no intervalo de um período apenas aí a gente verifica que o n se cancela com n isso aqui passa a ser limite não vai fazer mais sentido agora porque a variável n saiu do mapa isso aqui vai ser igual a energia medida sobre um período T0 dividido pelo intervalo T0 mesma coisa vale para o caso discreto é só fazer adaptação desse tipo de arranjo aqui da definição do intervalo para cobrir um número inteiro de períodos que a gente chega no resultado idêntico então isso aqui encerra a parte de classificação e medidas que a gente pode fazer sobre sinais relacionados a norma energia e potência e vamos então partir agora para a definição de sinais elementares que serão digamos estruturas básicas com as quais a gente pode construir sinais mais complicados mais complexos os deltas de Kronecker e Dirac são talvez os sinais mais elementares que a gente possa ter no caso discreto o delta de Kronecker e no caso contínuo o delta de Dirac vamos começar com o de Kronecker que é mais fácil o delta de Kronecker é definido da seguinte forma primeiro é denotado como delta de K e é definido como valor igual a 1 quando K é igual a 0 quando o argumento aqui é nulo e 0 quando K é diferente de 0 ou quando o argumento do delta é diferente de 0 a definição é super clara e simples um sinal que é maximamente concentrado no tempo você vê só tem uma amostra não nula no domínio temporal quando K é igual a 0 e o valor dessa amostra é unitário o valor limitado do ponto de vista de representação gráfica a gente desenha dessa forma o eixo K valores inteiros 1, 2, 3 menos 1, menos 2, menos 3 quando K é igual a 0 o delta tem valor de amostra igual a 1 para todos os outros valores ele tem valor 0 o contraparte no caso contínuo é o delta de Dirck o delta de Dirck já é um objeto bem mais complicado é definido da seguinte forma o delta de T T aqui pertence aos reais tá o delta de T é igual a 0 quando T é diferente de 0 e a integral para todo T pertencente aos reais de delta de T DT é igual a 1 nota só a gente não tem a situação quando T é igual a 0 esse cara aqui não tem definição clara ele é só definido em termos da integral a gente chama isso aqui de área do delta área no sentido mais livre da palavra a gente pode ver que a área pode ser um número complexo que é um tanto esquisito mas a área do delta por definição é igual a 1 e a gente denota aqui o eixo T nos reais a gente denota com uma seta apontando para cima no instante em que o argumento é 0 observação o delta de Dirck não é uma função isso aqui não satisfaz critérios de Dirck para ser uma função a gente pode considerar que o delta quando T é igual a 0 ele explode ele vai a mais infinito e volta você tem uma descontinuidade instantânea de 0 até mais infinito e de mais infinito até 0 então você tem duas descontinuidades não limitadas unbounded o que viola os critérios de Dirck para ser uma função então delta não é função em engenharia a gente usa o delta de forma bastante livre digamos pouco rigorosa mas é muito útil o delta o delta é uma distribuição a gente vai ver aqui dois exemplos de funções geradoras de delta pensando aqui em termos de distribuição no caso uma distribuição uniforme depois aqui uma distribuição gaussiana então por exemplo a gente pode pensar uma função geradora para o delta através de pulso vamos definir um pulso P de T T aqui nos reais da seguinte forma vai ser igual a 1 sobre 2L quando T está entre menos L e L e 0 caso contrário ponto de vista gráfico aqui o pulso quando o T está entre menos L e L ele vale aqui 1 sobre 2L nesse gráfico aqui vamos supor que L seja igual a 1 que está mais ou menos aqui um quadrado o importante aqui é o seguinte a área desse pulso é unitária a base aqui é 2L e a altura aqui é 1 sobre 2L então base vezes altura igual a 1 a gente define um pulso dessa forma e o delta de Dirac vai ser o limite quando L vai para 0 da função P de T quando L vai para 0 o que acontece eu reduzo a base e a altura aqui vai aumentar no limite quando L vai para infinito a gente vê aqui que essa base vem para 0 você vai ter duas descontinuidades aqui de 0 para mais infinito e mais infinito para 0 isso aqui a gente pode associar uma distribuição uniforme outra possibilidade é a distribuição gaussiana suponha que a gente define a distribuição gaussiana F de T com variância A da seguinte forma 1 sobre o módulo de A que multiplica a raiz de π vezes E elevado a menos T sobre A ao quadrado nota só A aqui por essa expressão é a variância da distribuição gaussiana dispersão em relação em relação à média então delta de T delta de Dir que pode ser gerado como limite quando A vai para 0 de F de T virgular o que eu estou fazendo quando eu faço A ir para 0 eu estou fazendo com que a variância em relação à média tenda a 0 então por exemplo suponha que eu esteja com uma determinada variância e a distribuição seja essa aqui e a gente sabe lá da estatística que a área sob essa distribuição é unitária se eu reduzir a variância suponha que eu tenho um determinado valor de A para cá se eu reduzo a variância eu vou apertar essa distribuição no entorno da média que no caso aqui é 0 é T menos 0 o que eu vou fazer eu vou reduzir a variância e essa altura aqui vai aumentar a área tem que ser mantida igual a 1 então ao passo que eu reduzo a variância essa função vai convergir para o delta de Dirac nesse caso aqui você tem uma situação mais suave mas no caso quando A vai para 0 você tem uma singularidade aqui centrada em 0 são só essas duas funções geradoras? não há outras funções geradoras também para o delta de Dirac estou só exemplificando aqui com essas duas e o delta de Dirac tem papéis importantes na análise de sinais que a gente vai ver em seguida nós definimos os deltas de Kronecker e Dirac e agora vamos ver que todo sinal pode ser expandido ou seja escrito em termos do delta de Kronecker no caso de sequência e em termos do delta de Dirac no caso de sinais em tempo contínuo vamos ver primeiro no caso em tempo discreto sequências toda sequência x de K pode ser escrita como somatório na variável auxiliar L de menos infinito até mais infinito de x de L que multiplica delta de K menos L o que a gente está fazendo aqui? suponha que a gente tenha uma sequência x de K com três valores não nulos aqui em K igual a menos 1 o valor é A em K igual a 0 o valor é B em K igual a 1 o valor é C então posso escrever essa sequência em termos de três deltas separados um delta centrado em menos 1 aqui no K igual a menos 1 tem um delta com valor igual a A onde é que está esse delta? está em K mais 1 porque quando o argumento aqui é igual a 0 ou seja quando K igual a menos 1 o delta vale 1 e essa amostra vale A então posso escrever isso aqui como quem é o valor A? é o X avaliado aqui em K igual a menos 1 é o X de menos 1 que multiplica quem? delta de K mais 1 que é K menos menos 1 que é essa expressão aqui avaliada para L igual a menos 1 quando L for igual a menos 1 eu tenho X de menos 1 delta de K menos menos 1 que é o delta de K mais 1 a mesma coisa para a segunda amostra e para a terceira amostra a segunda amostra vai ser o valor B centrada aonde? em 0 então é delta de K a gente pode escrever K menos 0 mesma coisa para a terceira amostra centrada em K igual a 1 então é C que multiplica delta de K menos 1 quando K for igual a 1 o argumento é 0 o delta vale 1 eu multiplico por 6 C nada mais é do que X1 que multiplica delta de K menos 1 então a gente está avaliando aqui por exemplo para L igual a 1 se a gente varrer isso aqui para todo L a gente consegue reconstruir qualquer sequência que a gente queira arbitrar a gente vai ver mais à frente que essa decomposição vai ser útil quando a gente definir a chamada resposta impulsiva de um sistema linear no caso em tempo contínuo mesma ideia um sinal X de T pode ser escrito como a integral na variável auxiliar tal de menos infinito até infinito de X de tal que multiplica delta de T menos tal de tal olha só a gente sabe da definição do delta que a gente viu antes que o delta vai ser nulo toda vez que o argumento aqui for diferente de zero logo esse produto aqui só é possivelmente não nulo quando o argumento aqui foi igual a zero ou seja quando T foi igual a tal quando T foi igual a tal esse tal aqui é igual a T logo X de T eu posso colocar à esquerda da integral e a gente viu que a integral de delta de tal aqui de menos infinito até mais infinito é unitário então isso aqui é igual ao próprio X de T isso aqui é movimento relativo eu posso escrever o X de T também como X de T menos tal que multiplica delta de tal de tal toda vez que aparece um delta dentro da integral isso facilita a nossa vida porque a gente sabe que esse produto de qualquer função vezes um delta vai simplesmente selecionar um valor que é o valor em que o argumento do delta é igual a zero no caso aqui o argumento do delta vai ser igual a zero quando tal for igual a zero quando tal for igual a zero esse valor aqui vai ser X de T que é igual a esse cara aqui a gente sabe que a integral de delta de tal para tal de menos infinito até mais infinito é igual a 1 que é igual ao próprio 1 vezes X de T a gente vai ver que esse tipo de expressão está associada à convolução linear a gente vai ver isso mais tarde nota que o delta pode ser usado para você avaliar uma função num determinado ponto do domínio suponha que você tem uma função F de T T nos reais e queira saber quem é o F de T zero o valor da função no ponto T zero o que você faz faz a integral de T de menos infinito até mais infinito de F de T que multiplica o delta centrado em T zero o que vai acontecer a gente sabe que para todo o valor de T diferente de T zero o delta vale zero quando T for igual a T zero esse cara aqui vai ser F de T zero e a integral de delta é igual a 1 e a gente chega no T zero no inglês a gente chama isso de sifting ou peneiragem ou seja a gente consegue avaliar uma função num determinado valor específico T zero fazendo essa integral a gente pode pensar nessa operação como uma operação de amostragem eu quero amostrar a função F de T no ponto específico T zero eu uso esse tipo de formulação outro sinal básico muito útil é o chamado degrau unitário a gente vai ver as definições para tempo discreto e para tempo contínuo para tempo discreto a gente denota o degrau unitário como U de K mais a frente a gente vai usar U de K ou U de T como a entrada ou o controle de um sistema linear invariante no tempo mesma coisa para X a gente vai usar X ao invés de entrada do sistema a gente vai usar X para variável de estado de um sistema na representação de estado mas a gente vai seguir a nomenclatura típica da literatura e usar U de K U aqui como degrau unitário e vai ser definido como valendo 1 para K maior ou igual a zero e zero para K menor que zero tem a característica básica de um degrau como se a gente desenhasse um degrau para K menor que zero o sinal vale zero e continua três pontinhos aqui e para K de zero para cima ele vale 1 então você tem um degrau e continua igual a 1 para K maior ou igual a zero a gente pode também relacionar o degrau unitário com o delta de Kronecker a gente vê que o delta de Kronecker delta de K é igual a U de K menos U de K menos 1 se eu subtrair desse degrau uma versão desse degrau deslocada de uma unidade eu vou cancelar essas amostras e acerta essa aqui e o que sobra é o delta de Kronecker nota que U de K menos 1 em relação a U de K é você deslocar U de K uma unidade de tempo para a direita e eu também posso escrever o U de K em função do delta U de K vai ser o somatório de L de menos infinito até o valor K de delta de K estou fazendo um somatório enquanto L aqui for negativo eu estou somando o zero quando o L for igual a zero delta aqui está errado isso aqui é L corrigem aí então U de K vai ser igual a somatório de L menos infinito até K de delta de L então se eu estiver fazendo o somatório e o L for negativo eu estou somando o zero então a função U continua valendo o zero quando eu chego em L igual a zero o delta vale um delta vale um somei então o valor da função é igual a um para L positivo delta volta a ficar zero ok então o valor acumulado é igual a um note que a soma faz a acumulação dos valores de delta de L então isso define aqui também a função U de K em termos do delta de Kronecker tempo contínuo a situação é similar o U de T vai ser definido como o valor um para ter maior ou igual a zero e zero para ter menor que zero da mesma forma a gente pode escrever o delta de T delta de Dirac como a derivada em relação ao tempo do U de T o degrau unitário nessa definição a função vale um para T igual a zero então essa função é contínua à direita existe uma alternativa que fica mais alinhada com a definição que a gente viu das funções geradoras de delta através de distribuições que é a definição de Heaviside a definição de Heaviside alternativa a essa aqui diz o seguinte o de T vai ser 1 para T maior igual a zero estritamente maior que zero vai valer meio para T igual a zero e zero para T menor que zero então você estabelece aqui o valor meio para T igual a zero de modo que a gente possa utilizar essa definição similar a essa aqui em tempo contínuo que tem uma somatória a gente vai substituir aqui por uma integral em tempo contínuo que vai ser o de T definido como a integral de Tau de menos infinito até T de delta de Tau de Tau se a gente pensar esse delta de Tau aqui como uma função geradora que no limite chega no delta de Tau através de uma distribuição se a gente fizer a avaliação de U aqui para T igual a zero eu estou fazendo a avaliação de Tau de menos infinito até zero então é como se eu tivesse por exemplo no caso daquela distribuição gaussiana avaliando aqui metade da área então isso aqui teria uma área igual a meio o que está consistente com essa definição aqui se a gente usar essa definição aqui essa expressão aqui não faz sentido para T igual a zero tá ok quais são os usos do degrau unitário a gente vai usar o degrau unitário para calcular para calcular a chamada resposta ao degrau isso significa o seguinte a gente vai alimentar o sistema com o degrau unitário sistema linear e vai olhar a resposta essa resposta ao degrau caracteriza o sistema linear veja só é mais fácil a gente tentar aproximar na prática um degrau unitário do que um delta de Dirac o delta de Dirac ele tem duas descontinuidades instantâneas de zero para mais infinito mais infinito para zero não dá para realizar isso de forma prática mas um degrau é mais fácil de você aproximar então você pode calcular a resposta ao degrau do sistema alimentando o sistema com o degrau tipicamente o sistema está relaxado você obtém a resposta ao degrau se você quiser calcular a resposta impulsiva que a gente vai definir mais à frente você simplesmente deriva em relação ao tempo a resposta ao degrau e vai encontrar a resposta impulsiva é uma forma prática de você encontrar a resposta impulsiva do sistema através da resposta ao degrau a resposta ao degrau também é informativa em relação ao comportamento do sistema outro uso da função degrau é a delimitação temporal por exemplo suponha que a gente tem um sinal x de t definido da seguinte forma é um cosseno de um ωt para t maior ou igual a t0 e zero para t menor do que t0 então o sinal começa propriamente dito para t maior ou igual a t0 eu posso escrever o sinal com essa expressão analítica ou eu posso alternativamente de forma compacta escrever que x de t é igual ao cosseno de ωt que multiplica u de t menos t0 a gente sabe que u de t menos t0 vai ser 1 para t maior ou igual a t0 que é essa sentença aqui e zero para t menor do que t0 que é essa sentença aqui outro exemplo x de t é igual a cosseno de ωt para t menor ou igual a um valor t0 e zero para t maior do que t0 ou seja o sinal é o cosseno de t até t0 e depois de t0 ele vai a zero ao invés dessa expressão aqui em duas sentenças eu posso escrever de forma compacta como cosseno de ωt que multiplica u de menos t mais t0 isso aqui eu posso escrever alternativamente como u de menos t menos t0 entre parênteses veja só quem é a função u de t menos t0 se a gente desenhar aqui está aqui o zero está aqui o t a função u de t é essa aqui vale 1 para t maior ou igual a zero e zero para t menor ou igual a zero é essa função aqui a função u de t isso aqui é u de t se eu fizer u de t menos t0 eu estou deslocando essa função de t0 para a direita então ela vem parar aqui em t0 deixa de existir aqui e vem parar aqui vale zero aqui então isso aqui é u de t menos t0 agora quem é o de menos t menos t0 em relação a esse cara aqui isso é a reversão temporal em relação a t0 isso é o espelhamento dessa função em relação a t0 então nada mais é do que eu pegar essa função aqui e rebater em relação ao valor t0 então ela vai valer agora 1 para cá e zero para cá e aqui é o eixo então ela delimita com valor unitário até o valor t0 e zera para t maior ou igual a t0 tá ok então a gente consegue usar a função degrau unitário para fazer delimitações no domínio temporal continuando com os sinais alimentares vamos ver a exponencial real em tempo contínuo exponencial vai ser dada por número irracional e elevado a λ que multiplica t com λ real e t é a variável temporal também pertencente aos reais lembrar aqui da expansão de e elevado a λ t como uma soma infinita pode ser escrito como somatório de n de zero até infinito de λ t elevado a n ou seja do argumento da exponencial elevado a n dividido por n fatorial isso é igual a λ t elevado a zero que é igual a 1 dividido por zero fatorial que por definição é igual a 1 mais λ t elevado a 1 para n igual a 1 dividido por 1 fatorial e assim por diante mais λ ao quadrado vezes t ao quadrado dividido por 2 fatorial e soma até o infinito você chega nessa função e elevado a λ t a função exponencial ela é especial porque é a única função tal que o valor da função é igual a derivada temporal da própria função e função exponencial vai aparecer como resposta característica de um sistema linear invariante no tempo a tempo contínuo a gente vai ver isso mais tarde no caso aqui de λ ser real dependendo do valor de λ ser maior ou menor que zero ou igual a zero a gente tem esses perfis do comportamento da função nota que a função sempre vai passar pelo valor 1 para t igual a zero para t igual a zero e elevado a zero é igual a 1 isso independentemente do valor de λ para λ igual a zero você tem um valor constante porque e elevado a zero vezes qualquer valor de t é constante igual a 1 para λ negativo perfil de decrescimento se a gente estiver caminhando crescendo ao longo do tempo aqui claro que se a gente estiver caminhando no sentido contrário ela cresce se o tempo estiver se o tempo estiver aumentando se t estiver aumentando o perfil é de decrescimento e o perfil vai ser de crescimento se λ for maior que zero estritamente maior que zero e a gente vai ver que para t maior que zero por exemplo quando a gente quer observar a resposta de um sistema citando o sistema em zero e verificando qual é a resposta a gente quer tipicamente ter um perfil de decrescimento a gente não quer ter um perfil que o sistema responde como um crescimento indefinido ao longo do tempo então tipicamente perfis decrescentes vão estar associados ao λ negativo e vão estar associados à estabilidade do sistema que vai formalizar isso mais à frente mas desde já vamos lembrar que o que a gente quer em termos de estabilidade é um sistema que tem uma resposta cuja magnitude decresça exponencialmente ao longo do tempo exponencial real temos a exponencial complexa no caso da exponencial complexa λ que é um valor complexo podemos escrever λ como parte real σ mais j parte imaginária ω j a gente vai usar aqui como uma unidade imaginária raiz de menos 1 então e elevado a λ t a gente pode escrever como e elevado a σ mais j ω que multiplica t isso é igual a e elevado a σt que multiplica e elevado a j ωt esse e elevado a σt eu posso chamar de m de t m aqui de magnitude é simplesmente uma modulação um perfil que define a envoltória da função ao longo do tempo esse segundo termo aqui é um perfil que envolve possivelmente oscilação se o ω aqui for diferente de zero nota só e elevado a j vezes qualquer termo aqui esse termo tem grandeza de ângulo então ωt que multiplica t é ângulo então como ωt é ângulo e t é tempo ω vai ser razão entre ângulo por tempo razão entre ângulo por tempo ou a variação do ângulo em relação ao tempo a gente denomina de frequência então ω vai ser frequência dada em radiano por segundo se a gente tiver usando ângulo em radianos e tempo em segundo frequência é usualmente também dada em hertz que é ciclos por segundo a gente pode converter uma frequência em radianos por segundo para frequência em hertz da seguinte forma 2π que multiplica o valor da frequência em hertz é igual a frequência dada em radianos por segundo então elas são relacionadas por um fator de 2π e esse 2π aqui está relacionado a um ciclo vamos lembrar também da relação de Euler e algumas relações entre funções cossenoidais cosseno e seno e as exponenciais complexas por Euler a gente lembra que e elevado a jθ é igual a cosseno de θ mais jsen de θ a gente pode escrever um cosseno de θ expandido em termos de duas exponenciais complexas cosseno de θ vai ser igual a meio que multiplica e elevado a jθ mais meio que multiplica e elevado a menos jθ seno também pode ser escrito em termos de uma combinação linear de duas exponenciais complexas seno de θ vai ser igual a 1 sobre 2j e elevado a jθ menos 1 sobre 2j que multiplica e elevado a menos jθ lembra também que e elevado a jθ é uma função periódica com período 2π e elevado a jθ vai ser igual a e elevado a jθ mais qualquer múltiplo inteiro n n nos inteiros de 2π se a gente fizer graficamente a gente tem uma circunferência unitária origem está aqui um determinado ângulo θ nessa posição aqui se a gente caminhar um ciclo inteiro de 2π radianos a gente chega no mesmo ponto tanto para frente no sentido anti-horário quanto no sentido horário tanto faz que justifica essa expressão θ mais 2π que multiplica n com n nos inteiros lembrar também dos pontos triviais aqui 1j unitade imaginária menos j e menos 1 1 a gente pode escrever como e elevado a 0 ou qualquer argumento aqui múltiplo inteiro de 2π 0 2π 4π menos 4π etc então isso aqui vai ser 0 mas qualquer múltiplo inteiro de 2π j pode ser escrito como e elevado a j π sobre 2 ou e elevado a j π sobre 2 mas qualquer múltiplo inteiro aqui de 2π menos 1 pode ser escrito como e elevado a j π o ângulo aqui de π radianos ou 180 graus ou menos 180 quanto faz menos j pode ser escrito como e elevado a j menos π sobre 2 que eu contei aqui de 0 um ângulo de menos π sobre 2 ou poderia também contar esse ângulo aqui positivo 3π sobre 2 e elevado a j 3π sobre 2 também então lembrar que é possível escrever também esses pontos triviais 1 mais 1j menos j em termos exponenciais complexos a gente verifica também que a função x de t igual a e elevado a j ωt t nos reais e ω também nos reais é sempre periódico para qualquer ω nos reais como é que a gente verifica isso? verifica o critério de periodicidade que a gente definiu antes x vai ser periódico se valer o seguinte x de t vai ser igual a x de t mais um período fundamental t zero para qualquer t nos reais e quem é t zero? t zero é o período fundamental que pertence a r menos o zero ou seja, t zero tem que ser diferente de zero mas pode ser qualquer real e para ser período fundamental ele tem que ter um menor módulo é o menor t zero em módulo que satisfaz essa equação então a gente verifica a equação x de t e elevado a j ωt que é igual também a e elevado a j ωt mais qualquer múltiplo inteiro de 2π n aqui pertence aos inteiros e que vai ser igual ao lado direito da equação x de t mais t zero que é nada mais nada menos o que e elevado a j vezes ω e no lugar de t eu coloco t mais t zero isso é a função avaliada em t mais t zero e agora eu igualo os argumentos aqui da função vou igualar ωt mais 2π vezes n com ω que multiplica t mais t zero isso nada mais é do que ωt mais 2π vezes n vai ser igual a ωt mais ω que multiplica t zero ωt se cancela aqui com ωt a gente vai ter então que ωt zero vai ser igual a 2π n e t zero então vai ser 2π vezes n dividido por ω bem eu quero o seguinte t zero não nulo e com o menor módulo então se eu fizer aqui o mínimo em n do módulo de t zero excetuando aqui o valor nulo a gente chega à conclusão que o menor valor em módulo é dado para n igual a 1 n igual a zero faria t zero igual a zero que seria zero dividido por um ωt supostamente aqui não nulo então para n igual a 1 a gente tem o menor t zero em módulo que vai ser igual a 2π sobre ωt se o ω for dado em radianos por segundo t zero vai ter unidade de segundo essas funções são importantes porque elas vão aparecer em sistemas lineares o tempo inteiro a resposta de um sistema linear invariante no tempo em tempo contínuo envolve funções exponenciais no caso geral complexas vamos ver agora a exponencial complexa em tempo discreto como se a gente tivesse discretizando o tempo da função anterior então a gente pode escrever aqui e elevado a λ que multiplica k substituindo aqui o t que era nos reais por 1k nos inteiros e o λ novamente aqui é complexo a gente pode escrever o λ na forma cartesiana complexo então vai ser um parte real igual a sigma mais j vezes parte imaginária igual a ω pequena estou usando ω pequena para diferenciar o caso da frequência no tempo discreto da frequência no tempo contínuo ω grande e como sempre j vai ser unidade imaginária quem é e elevado a λ k suponha que você estivesse simplesmente discretizando a função anterior com o período unitário eu tinha antes aqui elevado a λ t vou definir aqui um período de amostragem t s igual a 1 vou ler essa função contínua de 1 e 1 então vou fazer elevado a λ o t aqui eu vou avaliar t 1 t s que é igual a 1 k ok? então é como se eu estivesse discretizando essa função de 1 unidade de tempo é essa a ideia dessa dessa análise que a gente está fazendo aqui então e elevado a λ k vai ser igual a e elevado a sigma mais j ômega que multiplica k e a gente escreve isso como e elevado a sigma k que multiplica e elevado a j ômega k essa função aqui é uma função que define o perfil de decrescimento crescimento ou constância da envoltória da exponencial complexa se o sigma aqui for igual a zero constante se o sigma for maior do que zero o perfil é de crescimento quando o k cresce e se sigma for menor que zero o perfil é de decrescimento quando o k cresce ok? e essa exponencial aqui e elevado a j ômega k é a mesma que a gente viu antes função exponencial e elevado a j que multiplica qualquer coisa aqui essa qualquer coisa é ângulo então você tem uma magnitude uma função que só define o perfil de magnitude e uma função possivelmente oscilatória caso o ômega aqui seja diferente de zero a diferença no caso do k aqui ser inteiro é que nem sempre essa função aqui é periódica a gente viu que se fosse um t nos reais e elevado a j ômega t era sempre periódico no caso aqui de k ser inteiro nem sempre essa função é periódica para qualquer ômega pertencente aos reais note que o ômega aqui pode pertencer a qualquer valor real parte real e parte imaginária parte imaginária aqui é um número real como é que a gente verifica isso? verifica analisando a equação que define a periodicidade no caso em tempo discreto x de k é igual eu pergunto é igual a x de k mais um k0 período fundamental k0 para qualquer k nos inteiros e k0 pertencente aos inteiros menos o zero ou seja k0 não pode ser igual a zero mas pode ser qualquer número inteiro exceto o valor nulo e eu quero como período fundamental menor k0 em módulo é essa a ideia eu verifico da mesma forma que a gente fez antes e elevado a j ômega k que é o x de k que vai ser igual também por propriedade da função exponencial e elevado a j ômega k mais qualquer múltiplo inteiro de 2π n aqui pertence aos inteiros a gente viu antes isso é intrínseco a função exponencial qualquer argumento θ aqui e elevado a jθ vai ser igual a e elevado a jθ mais um múltiplo inteiro de 2π e eu vou igualar isso aqui a x de k mais k0 que é nada mais nada menos do que substituir o k por k mais k0 nessa função e vou igualar então esses dois argumentos aqui de um lado aqui eu tenho ômega k aqui também tem ômega k esses dois termos se cancelam vai sobrar então aqui 2π vezes n vai ser igual a ômega que multiplica k0 que é o que está escrito aqui e aqui a gente obtém que k0 vai ser 2π que multiplica n dividido por ômega agora a gente tem que tomar cuidado aqui porque k0 é um número inteiro não nulo tá e é um valor π aqui no numerador π é um número irracional 2 é um número natural n é um número inteiro e ômega é um número real olha a única forma de eu conseguir um k0 inteiro usando essa expressão aqui é na situação em que ômega seja um racional de 2π de modo que eu consigo cancelar né π no numerador com π no denominador se sobrar um π aqui sozinho eu não consigo transformar k0 no inteiro tendo um π aqui no numerador suponha por exemplo que ômega seja igual a 1 valor unitário k0 vai ser 2π vezes n n é inteiro não existe n inteiro tal que 2π vezes n leve a um número inteiro isso não existe a única forma é que eu consigo cancelar o π aqui no denominador e para isso o requisito é que ômega seja um racional de π ou seja seja igual a 1p dividido por q que multiplica π p e q pertencente aos inteiros se eu forçar então que ômega seja um racional de π aí sim eu consigo escolher n tal que k0 seja inteiro substituindo ômega nessa expressão aqui a gente vai ter né 2π vezes n dividido por p vezes π dividido por q eu coloquei em cima lá vezes q e aí a gente tem uma expressão que agora sim eu tenho 2 vezes n vezes q dividido por p e eu posso escolher um valor de n de modo que essa razão seja um valor inteiro escolho o menor valor de n em que a razão seja um valor inteiro diferente de 0 claro eu tenho que excluir aqui o n igual a 0 senão eu faço k igual a 0 e eu não quero não quero o k0 igual a 0 eu quero ele diferente de 0 por exemplo se eu abrir mão do período ser fundamental eu quero só um período qualquer em que o sinal seja periódico eu escolho aqui n igual a p se eu escolher n igual a p eu tenho que k0 duas vezes q que é um número inteiro então eu sempre garanto que é possível encontrar um n tal que um período k aqui não necessariamente fundamental seja inteiro é só uma questão de escolher qual é o menor valor de n em que o k0 seja um número inteiro então essa é uma diferença importante entre a exponencial complexa no caso do tempo contínuo em contraste com o tempo discreto no caso do tempo discreto você ter k aqui pertencente aos inteiros nem sempre a função é periódica só vai ser periódica para valores específicos de ω que sejam um racional de π bem esse tipo de resposta elevada a λ k não aparece em sistemas lineares invariantes no tempo a tempo discreto aqui eu fiz uma situação em que a gente estaria discretizando a resposta típica de um sistema linear invariante no tempo a tempo contínuo fazendo o período de amostragem aqui igual a 1 no caso de sistemas lineares invariantes no tempo a tempo discreto a resposta é do tipo um λ complexo elevado a k a gente vai ver isso mais à frente mas suponha que a gente tem um λ complexo k índice temporal pertencente aos inteiros eu defino uma sequência x de k igual a λ elevada a k quem é λ elevada a k eu vou escrever λ na forma polar suponha que λ seja um número complexo qualquer que eu represente aqui como esse ponto no plano complexo circunferência unitária o eixo real no plano complexo eixo imaginário λ eu vou escrever λ como magnitude r e ângulo ω parte real de λ é a projeção aqui no eixo real a parte imaginária é a projeção aqui no eixo imaginário então o raio ou a magnitude do valor de λ que a gente representa aqui como um modo de λ nada mais é do que λ vezes o complexo conjugado de λ elevado a meio e o ω é o argumento de λ que a gente obtém também de forma geométrica esse tipo de resposta λ elevado a k sim esse tipo de resposta que aparece como resposta de Schlitz a tempo discreto então se a gente fizer λ elevado a k o que a gente obtém λ escrito na forma polar vai ser r vezes e elevado a jω esse valor complexo elevado a k isso vai ser r elevado a k nota que r é magnitude vezes e elevado a jω que cai na mesma exponencial complexo que a gente viu aqui vai ter as mesmas propriedades que a gente viu aqui nem sempre é periódico etc isso aqui a gente pode escrever esse r elevado a k como m de k que vai definir o perfil de comportamento da envoltória dessa função oscilatória que no caso de ω ser diferente de zero se r for igual a 1 o perfil é constante vamos escrever aqui o r elevado a k em função de k se o r for igual a 1 esse perfil aqui é constante 1 elevado a k é sempre igual a 1 se o r aqui tiver valor menor do que 1 r elevado a k tem um perfil decrescente vai passar por 1 com perfil decrescente isso aqui é para r menor do que 1 quando k cresce e vai ter um perfil crescente quando k cresce para r maior do que 1 então esse é o perfil da magnitude m de k conforme o valor de r seja maior ou menor que 1 ou igual a 1 que no caso é um perfil constante e esse termo aqui é um termo oscilatório não necessariamente periódico mas é um termo oscilatório e esse tipo de resposta lambda elevado a k é que aparece como resposta de slits a tempo discreto e a gente vai ver por exemplo representação de slits a tempo discreto através de equações de diferença e vai ver que esse tipo de estrutura aparece sempre como resposta de um slits a tempo discreto e como a gente viu no caso a tempo contínuo se a gente quer uma resposta com um perfil decrescente ao longo do tempo ainda que oscile que você tenha algum tipo de perfil oscilatório mas que esse negócio decresça ao longo do tempo em magnitude é desejável que você tenha o r menor do que 1 a gente vai ver que essa magnitude do lambda vai estar associada ao conceito de estabilidade do sistema a gente quer que o sistema responda decrescendo a magnitude em relação ao crescimento do k não uma forma que ele vai crescendo indefinidamente quando o tempo passa a gente quer que o sistema tenha um comportamento com a resposta limitada o pior caso aqui o r igual a 1 de modo que não cresce nem decresce mas também não explode não cresce indefinidamente então a gente vai ver que a magnitude do lambda vai estar associada a critérios de estabilidade de um sistema linear invariante no tempo a tempo discreto e se encerra então essa introdução que basicamente envolveu classificação de sinais e a definição de sinais elementares com os quais a gente vai trabalhar durante todo o resto do curso então é bom fazer uma revisão de números complexos de funções trigonométricas porque a gente vai trabalhar com esse tipo de material ao longo do tempo também revisem a parte de séries de potência PG etc progressão geométrica são ferramentas as quais a gente vai utilizar ao longo do curso do curso que a gente vai ter a gente vai ter